Quem, de repente, não está ouvindo, como que funciona? Agora. Beleza. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje, nossa aula de orientação de atividades complementares. Como a gente sempre fala, gostaríamos muito de estar no polo com vocês, né? A gente ali no presencial. Mas, nesse momento, vamos nos adaptando e, mais importante, se cuidem. Vamos todos ficar seguros. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. Vou mostrar para vocês como a gente chega aí no caminho do conteúdo das atividades complementares. O que são atividades complementares, tá bom? Então, vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Para mostrar como que a gente chega nesse conteúdo, tá bom? Então, estou aqui no site da Unip. Vou aqui na área do aluno. Vou aqui colocar o meu RA e a minha senha. Vou pegar aqui. O meu mouse está aí em cima. E vou acessar. Acessando aqui a minha central do aluno, eu vou em AVA. Conteúdos acadêmicos. E eu vou na comunidade do meu curso, tá bom? Eu estou em um acesso de um aluno de pedagogia. Então, aqui aparece o PD, tá bom? Essas duas siglas vão aparecer do curso que você está fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Entrar na comunidade do seu curso, a primeira. Pessoal, se estiver muito rápido, alguma coisa, vai postando aí no chat para a gente ir orientando, tá bom? Então, por enquanto a gente deixa os microfones fechados. Depois, no final, a gente abre para fazer pergunta. Ou quem não quiser abrir o microfone, vai postando aqui no chat para o Daniel, tá bom? Então, vamos lá. Acessei aqui a comunidade do meu curso. Eu vou descer. E eu vou encontrar aqui todo o material de atividade complementar, tá bom? E o que que são essas atividades complementares? Atividade complementar é uma carga horária que vai complementar a sua formação acadêmica, tá? São atividades extracurriculares, atividades culturais, atividades que vão realmente, como eu falei, ajudar aí na sua formação acadêmica, aí na sua carreira, tá bom? Essas atividades complementares são obrigatórias, são para todos os cursos, então todo mundo precisa fazer, tá bom? Se não completar essa carga horária, não se forma, tá? Não recebe o diploma, não consegue os documentos de conclusão, tá bom? Então, o que que a gente sempre orienta em relação à atividade complementar? Então, não faça, não dê preferência para fazer no primeiro semestre, que é aí o semestre de adaptação, então, se você tá entrando agora, tá se adaptando, não há uma obrigatoriedade de você fazer agora, e não deixe para o último, tá? Então, a gente sempre orienta os alunos que se organizem ao longo do curso para ir fazendo, tudo bem? Não existe uma carga horária mínima exigida por semestre, tá bom? Isso fica aí a seu critério aluno se organizar, tá? E onde vocês encontram essa informação? De qual é a carga horária do seu curso? Quanto vocês têm que fazer? Aqui, ó, nesse link, carga horária das atividades complementares, tá bom? A carga horária varia do ano, varia do curso, tá bom? Então, é bom você acessar esse material e conferir qual é a carga horária exigida para o seu curso, tá? Então, ó, vou pegar aqui o primeiro, que é o curso de administração. Para as turmas de 2021 que estão ingressando, são exigidas 300 horas de atividades complementares, tá? Turmas que entraram em 2016 são 200 horas, turmas 2017 também 300 horas e assim por diante. Então, de acordo com o ano de ingresso, tem aqui a quantidade de horas, tá bom? E aqui tem de todos os cursos, pessoal, artes visuais, ó, 200 horas, biomedicina, ciências da computação, ciências biológicas bacharelado, ciências biológicas licenciatura, tá bom? Nessa lista aqui, vocês têm toda a carga horária exigida para o seu curso, tá? Então, verifiquem que esta atividade, ela não computa a nota, tá? Ela computa essa carga horária, tudo bem? Então, ó, vou voltar aqui para a comunidade onde tem esse material, tá? Todas as informações que vocês precisam está aqui no manual, tá? Então, o que são as atividades complementares, como elas são feitas, como postar, os objetivos, tá vendo? A avaliação. Então, tem tudo aqui, tá vendo, ó, o que são essas atividades complementares, ó. As atividades fazem parte da grade curricular de todos os cursos e elas são obrigatórias, tá? E são um complemento às atividades didático-pedagógicas, tá bom? Então, ó, aqui tem os objetivos gerais, complementar a formação profissional, cultural e cívica, contribuir com a formação do futuro egresso, despertar o interesse em temas sociais. Então, aqui tem os objetivos das atividades complementares, que foi o que eu falei para vocês no início, né? Então, ó, promover situações que exijam postura de tomada de iniciativa, revelem o espírito empreendedor. Então, tem aqui uma série de objetivos para as atividades complementares, tá? Como que funciona, pessoal, a avaliação dessas atividades complementares? Vocês vão postar essas atividades, vou mostrar para vocês como faz. Depois que vocês postam no sistema essas atividades, vem para o sistema do polo e os nossos tutores, os tutores presenciais, vão acessar o sistema, vão verificar se a imagem que foi postada está legível, se o título que vocês colocaram, o tipo de atividade está de acordo, e vão fazer a liberação para a tutoria à distância, a tutoria da UNIP, fazer esta avaliação, tá bom? Então, não é os nossos tutores presenciais que fazem a avaliação dessas atividades, tá bom? Se validam que vale as horas, se não valem as horas, isso é o tutor lá da UNIP, tá? O tutor à distância. O tutor presencial, ele vai apenas verificar se o documento que vocês postaram está de acordo, tudo bem? Então, ó, aqui fala direitinho como é feita essa avaliação. Tá, ó, você deve realizar as atividades de forma diversificada, a aceitação ou não das atividades acontece após a análise dos relatórios, junto com os comprovantes, tá? Tem um período para isso que está no calendário, vou mostrar para vocês também, tá bom? E caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato com o seu tutor presencial, que é o tutor do polo, como também com a tutoria à distância através do 0800 ou do atendimento, tudo bem? Então, ó, vamos aqui agora para os tipos de atividades complementares e quais são as horas correspondentes para cada uma, tá bom? Então, a gente já entendeu o que são essas atividades, então são atividades extracurriculares culturais. Quem faz a avaliação é a tutoria presencial e agora a gente vai falar o que a gente pode fazer, quais são os tipos, tá bom? Então, aqui vem, ó, palestras via internet, que computam cinco horas, então vocês podem entrar no YouTube, no YouTube da própria Unip, lá na área do aluno, lá na comunidade da Unip, vou mostrar para vocês também, tem uma série de palestras dos anos anteriores que vocês podem assistir, tá bom? Então, tem uma série de palestras que vocês podem assistir e que vocês postam e que computam aí cinco horas para vocês, tá bom? Então, a gente viu lá na carga horária que tem curso que tem 200, 300 horas, então vocês já podem ir aí se organizando para irem fazendo essas atividades e controlando as horas, tá? Qual que é a orientação? Fazer diversificado, por isso que a gente mostra todos os tipos de atividades para vocês, tá bom? Então, ó, uma delas são as palestras via internet, tá bom? As palestras TV Web, que são as que eu falei para vocês, que estão lá no AVA, tá? Palestras ao vivo no polo. Como nós estamos no momento de pandemia, nós não temos as palestras ao vivo no polo. Então, essas palestras estão sendo substituídas pelas palestras ao vivo no canal do YouTube da Unip, tá bom? Por enquanto, ainda não houve essa divulgação do calendário, mas tem as palestras do ciclo anterior que vocês podem também consultar, tá? E essas palestras computam 10 horas. Visitas técnicas, que nesse momento de pandemia também, ainda mais nessa nova fase, a gente não vai conseguir, mas é um tipo de atividade, tá bom? Visitas a empresas e museus, né? Para visão da empresa, da estrutura. Então, essa também é um tipo de atividade. Atividades científicas, ó, participação em congressos, seminários, palestras, encontros, jornadas. Hoje a gente não tem isso de forma presencial, mas muitas foram adaptadas para o digital, então também vale. Atividades culturais, como filmes que você tem um acervo próprio, Netflix, né? Qualquer tipo de filme que você assistiu aí, também vale como atividade cultural, né? Como atividade complementar. Teatro, shows, feiras, exposições, né? Tudo isso vale. Patrimônio cultural, que é a visita a monumento histórico, obra de arte, obelisco. Atividades esportivas, cursos de dança, artes matriais, natação, academia, jogos, torneios, maratonas. Nesse momento, também nós não temos, mas também valem. Atividades sociais, que são as atividades prestadas a entidades como voluntariado. Então, computam aqui 10 horas, tá bom? Produção acadêmica, que são artigos que vocês podem escrever e publicar em jornais ou revistas científicas. Visitas a instituições como SESI, SENAC. Leituras, então, qualquer tipo de leitura que vocês façam, como livros, materiais publicados em jornais, revistas. Participação em fóruns do AVA. Então, os fóruns de discussão das disciplinas de vocês também valem como atividade complementar, tá bom? Então, cada participação, computam 10 horas, tá? E a brinquedoteca, principalmente aí pro pessoal de pedagogia, né? Que é a participação no projeto Brinquedoteca no Polo. Nesse momento, a gente também não tem, mas vale como atividade complementar, tá bom? Cursos extracurriculares, então, línguas, extensão, treinamentos, qualquer tipo de curso que você realizou, também serve. Atividade de extensão comunitária. A UNIP realiza esse evento anualmente, por conta da pandemia. Não está acontecendo, mas tem o material no AVA, depois eu mostro pra vocês. E os estágios para as turmas dos cursos de gestão, só curso de gestão, tá, pessoal? Se você é do curso de gestão, tirando aí o pessoal de estética, que está realizando um estágio não obrigatório remunerado, também pode usar as horas do estágio pra computar aqui como atividade complementar, tá bom? E também alguns temas ou atividades sugeridas pelo coordenador do curso também valem horas, tudo bem? Aqui, pessoal, é um resumão de tudo isso que tem em cima. Em cima tem o que é, como fazer, como computa, e aqui a tabela com o resumo, tá vendo? Visita técnica, tudo que a gente falou, tem aqui as horas, tá bom? O que é muito importante? Tudo que vocês fizerem, primeiro, só vai valer dentro do que vocês fizeram dentro da vigência do curso. Então, por exemplo, eu fiz um curso extracurricular há cinco anos atrás, eu estava matriculado no curso de graduação? Estava na vigência do meu curso? Se não está na vigência do meu curso, se foi antes de eu me matricular, não vale, tá? Só valem atividades que vocês realizaram dentro da vigência do curso, tá bom? Então, por exemplo, eu estou no segundo ano do meu curso, eu fiz um curso de extensão, fiz um treinamento o ano passado, eu estava no primeiro ano do meu curso, então vale, tá bom? Então, só valem atividades com a vigência dentro do período do meu curso, tá bom? Não adianta eu querer postar alguma atividade que eu fiz e eu não estava matriculada, isso não vai passar nem pela tutoria presencial, tá? Se você posta o tutor, olha lá, e vê que foi antes do seu curso, ele já vai invalidar, ele não vai nem passar para a tutoria à distância, tá bom? Então, essa é uma informação muito importante, só vale atividade realizada dentro do período de vigência do seu curso, tá bom? Então, o que é muito importante, pessoal, para vocês fazerem a postagem, vocês precisam primeiro de comprovante de que realmente você fez aquela atividade e você fazer um texto curto, cinco, seis, sete linhas no máximo, fazendo uma breve reflexão crítica daquilo que você vivenciou. Então, por exemplo, eu participei de um fórum de discussão dentro de uma disciplina, eu vou tirar o print da tela com a minha participação, que apareça lá o meu nome, apareça a minha contribuição no fórum e eu vou postar junto aquele print, tá bom? Então, eu já tenho ali o comprovante de que eu participei, tá? E aí eu faço a minha reflexão crítica, a minha breve reflexão crítica, tá bom? Então, para tudo eu preciso ter o print com a comprovação de que eu realmente participei, tá? Não adianta postar o print do fórum, pessoal, sem o nome de vocês, isso vai ser invalidado, tá bom? Por exemplo, leitura de livro, como que eu comprovo a leitura de um livro? Eu posso, de repente, entrar no Google, printar lá, procurar a imagem da capa do livro, printar e enviar, tá bom? Como eu também posso ter o livro físico, eu tiro a foto da capa do meu livro e eu envio, tá bom? Ah, se eu fizesse, eu assisti um filme, por exemplo, assisti um filme na Netflix, como é que eu vou postar isso? A mesma coisa, entra lá no Google, tira, né, printa lá, acha, por exemplo, a capa do filme, tira o print ali daquela capa e posta como comprovante de que você assistiu aquele filme, tá bom? Se você fez uma atividade voluntária, você precisa de uma declaração de que você realizou aquela atividade, tá bom? Tem tudo aqui no manual, pessoal, muito importante a leitura do manual, tá? Se vocês não fizerem a leitura do manual e chamarem a equipe pra tirar dúvida, eles não vão explicar tudo isso de novo, eles vão fazer a orientação, leia o seu manual, aqui tá tudo bem explicado pra vocês, tá bom? Karine, desculpa te interromper, só pra endossar essa questão que você falou da Netflix, até mesmo o... me desculpem, boa noite a todos novamente, perdão, até essa questão da Netflix, até mesmo ali no próprio aplicativo, né, quando ele, por exemplo, tá fazendo a busca do filme, ele já aparece a descrição, né, já tem todas as informações do filme, ele já pode printar ali aquela tela mesmo, tem toda, tem a apresentação do filme, ou do documentário, da série, e já usar também. Isso, uma dica boa, é verdade, já tira ali, né, ou do computador, às vezes até da televisão tira uma foto ali, né, e já serve, já serve também. Aproveitando, aproveitando que eu já te interrompi, já posso fazer a pergunta do John, que ela até é pertinente, é interessante a pergunta dele, que assim tiver mais alunos na mesma situação, o John tá falando que ele tem um canal do YouTube, que ele fala sobre artes e... peraí que eu... que eu saí aqui, peraí, John. É sobre artes e educação. E qual a dúvida dele? Se ele pode postar isso, como ele que tá ministrando, se ele pode postar o próprio conteúdo? Pode postar sim, John, nós já tivemos alunos também com a mesma situação que a sua, aliás, parabéns, muito bacana. Põe aí no chat, compartilha aí seu canal, que aí o Daniel copia, cola e compartilha pra todo mundo também. Pode sim, tá bom? Você pode postar sim essa produção, que ela vai ser validada. Se postar tudo direitinho, seguindo as orientações, vale sim, tá? Então compartilha o link aqui do canal comigo, John, que eu já compartilho aqui pro pessoal seguir você aí e conhecer o seu canal. Isso, isso mesmo. Vale sim, tá? Toda produção de conteúdo que vocês fazem, como a gente viu ali em cima, ela vale, tá, pessoal? Vale, produção de conteúdo que vocês fazem, vale, tá? Desde que tenha, novamente, a comprovação, o que é muito importante de atividade complementar? Ter a comprovação da atividade e o breve texto reflexivo estar coerente, tá? Uma dica muito importante, pessoal, é que vocês façam as atividades relacionadas ao curso de vocês, tá? Então façam essas atividades, lembrem aí dos objetivos das atividades complementares, que é apoiar a formação acadêmica e profissional de vocês. Então façam as atividades, tá até falando aqui, ó, intrínsecas à sua atividade profissional, tá bom? Então peguem aí conteúdos, filmes, livros, cursos que tenham a ver, que tenham aí relação com a sua atividade profissional, tá bom? Porque aí pode ser que você poste alguma coisa, o tutor presencial aqui, ele vai validar, porque a imagem e o texto e o tipo estão compatíveis, mas aí lá na avaliação da tutoria à distância, eles vão invalidar, porque não vai ter nada a ver com o seu curso, não vai ter relação. Então atenção a esse detalhe, para que vocês não tenham aí a dedicação para fazer essa postagem e depois ela ser invalidada, tá bom? Ó, então, ó, atividades inerentes à função materna e paterna não são aceitas, então participar de reuniões de pais, participar de festinhas na escola, acompanhar o filho ao médico, isso não vale, tá pessoal? Mas, por exemplo, se você é de um curso de licenciatura, você participou na escola, junto à organização de uma festa, de uma comemoração, de um evento, aí você vai pegar a declaração da escola e você vai postar como atividade, tá bom? Então, façam bem aí a reflexão do que vocês vão postar, para não ter, para vocês poderem aproveitar ao máximo, tá? Ó, outra informação importante, nas participações em fóruns no AVA, o relatório não deve ser o mesmo texto da postagem na participação. Então, não adianta você printar a tela da sua participação no fórum, enviar e lá na breve reflexão, você colocar o mesmo tema, tá? Colocar o mesmo texto. Faça uma reflexão. Por que foi importante para você participar daquele fórum de discussão? O que você aprendeu? O que aquilo contribuiu para a sua formação acadêmica? Com a sua participação ali? Como você se sentiu colocando ali o seu ponto de vista e interagindo com os outros alunos, tá? Lembrando sempre, uma breve reflexão crítica, tá? Ó, o que não é aceito como forma de comprovação. Então, comprovantes, por exemplo, declarações de participação sem carimbo, sem nome da instituição. Então, se for apresentar uma declaração de voluntariado, de participação, pessoal, papel timbrado, assinatura e carimbo, tá? Fotos de capas de CD, folhetos, flyers, folders, redação, tá? Então, quando vocês forem postar algum documento, postar bem certinho, com uma resolução boa, que comprovem realmente que vocês fizeram aquela atividade, tá? Ó, os prints da tela que não aparecem no endereço do site, recorte de jornal que não aparece o nome do veículo, o nome do jornal, sem data, capa de revista que não aparece o título do artigo referente à leitura. Então, pessoal, lembrem sempre que é um documento que vocês estão postando para comprovar aquela atividade, tá bom? E aqui, ó, as atividades complementares podem ser realizadas desde o primeiro período letivo, desde o primeiro semestre, até o final, tá? E só são válidas dentro do período do curso, tá bom? Aqui, pessoal, uma carta de apresentação para vocês realizarem atividades complementares quando vocês forem fazer visita técnica. Então, por exemplo, ah, vou fazer uma visita técnica numa empresa. E aí, vocês levam essa carta de apresentação de atividade complementar para que vocês possam ter aí um respaldo da universidade para poder fazer, né, ou fazer a observação. Então, por exemplo, ah, eu sou de um curso de gestão e eu vou fazer uma visita a uma fábrica. Por exemplo, eu trabalho numa fábrica, numa indústria, eu sou da área de RH e eu vou fazer uma visita técnica na área da produção. Então, vocês podem levar essa carta aqui para a empresa para justificar para eles por que vocês querem fazer essa visita técnica. Tá bom? Ou, de repente, você quer participar de algum evento na escola, as escolas aí estão fazendo até saraus digitais e tal. Então, olha, eu vou, posso participar da organização desse sarau, né? Posso apoiar vocês de alguma maneira, vocês me permitem fazer isso. Então, está aqui uma carta de apresentação. Tá bom? Pessoal, um manual bem simples, bem tranquilo, 13 páginas, conteúdo muito prático com todas as orientações que vocês precisam. Tá bom? Muito importante, pessoal, independente do período da atividade, esse cômputo de horas aqui, ele é fixo. Tá? Então, por exemplo, eu vou assistir uma palestra via internet de uma hora. Eu vou ter validado as cinco horas. Tá? Ah, palestra ao vivo. Então, eu vou assistir uma palestra ao vivo lá no canal do YouTube da Unip, ela vai computar dez horas, não importa se foi uma hora, uma hora e meia. Tudo bem? Livro é a mesma coisa. Nossa, eu levei dois meses para ler um livro e só computou aqui. Cadê o livro? Dez horas. É fixo. Tá, pessoal? Nossa, eu participei de um curso de treinamento que levou dois meses e colocaram aqui. Cadê o treinamento? Está aqui embaixo. Vou sugerir, vou dar um exemplo. Ah, me computaram dez horas, mas foram trezentas horas. Pessoal, é o que está na tabela. Tá bom? Outra informação muito importante. Eu falei para vocês, vocês fazem a postagem dessa atividade, vem para o sistema do polo, para o tutor presencial validar a imagem e o tipo e ir para a tutoria à distância fazer a avaliação. É muito comum, pessoal, o tutor, às vezes, invalidar porque a imagem está elegível, porque não está de acordo à imagem com o título. Então, por exemplo, o aluno falou que fez uma visita técnica lá no tipo da atividade. Ele selecionou visita técnica, mas ele postou a capa de um livro. O tutor presencial vai invalidar e ele vai entrar em contato com você para te falar, olha, eu invalidei por causa disso. Porque aí você faz a correção e posta de novo. Tá? Por onde o tutor faz isso? Pode fazer pelo seu e-mail como pode fazer pelo WhatsApp. Então, fiquem atentos aos e-mails de vocês, tanto o pessoal quanto o institucional, tá? Porque, às vezes, o tutor dá essa devolutiva e você não acompanhou. Tá? E aí, você, às vezes, o pessoal, né, os alunos chamam a gente no WhatsApp e perguntam, olha, mas eu não sei por que o tutor invalidou. E está lá o e-mail aguardando a sua leitura. Tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essas validações, podem chamar o seu tutor. Tá bom? Que ele vai orientá-los. Com relação à avaliação, pessoal, é só a tutoria à distância. Tá? Então, vocês podem chamar os tutores para tirar alguma dúvida, perguntar sobre a validação, mas sobre a avaliação, é só a tutoria à distância. e a tutoria à distância tem todo o semestre para fazer a avaliação. Então, isso não é tão rápido assim. Então, às vezes, também os alunos ficam ansiosos para ter a validação, mas isso leva um pouco mais de tempo. Tá? Mas, se vocês tiverem dúvidas sobre a avaliação, aí vocês vão abrir atendimento para a tutoria. Tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o manual. tem bastante atividade que vocês podem fazer. Uma orientação que a gente dá é que isso seja feito de forma diversificada. Então, enviem livros, enviem participação em fóruns, enviem filmes. Não façam todas as atividades um tipo só. Ah, eu vou enviar só participação em fórum. Eu vou enviar só filme. Façam isso de forma diversificada. Tá bom, pessoal? que se vocês mandam muito, muitas atividades só de um tipo, pode acontecer da tutoria distância invalidar, porque ele vai falar que a intenção é que isso seja diversificado e você mandou muito só de um modelo, só de um tipo. Tá? Então, façam também de forma diversificada. Tudo bem? Então, ó, vamos voltar lá. Já falamos do manual, já falamos da carga horária, e aqui, pessoal, tem também um vídeo pra que vocês assistam e tirem aí mais dúvidas ainda. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem a postagem desse material. Tá bom? Então, ó, tô aqui na central do aluno e eu vou vir aqui, ó, atividades complementares. Tá bom? Esse daqui é o link onde vocês vão fazer a postagem. Ok? Não só... Opa, tem muito tempo na ativa. Vamos de novo, atividades complementares. Não só fazer a postagem, como também acompanhar a devolutiva da tutoria à distância. Tá bom? Então, no caso desse aluno, ele entregou sessenta e cinco de duzentas horas. Tá vendo? Então, aqui, ó, ele já tem uma ficha de controle. Tá bom? Aí, pessoal, como que funciona a postagem? Aqui, onde eu falei pra vocês que é importante prestar atenção no tipo, tá? Que foi aqueles temas que a gente viu lá no manual. Então, ó, atividade de extensão, atividade assistencial, atividade científica, atividade cultural, tá vendo? Então, quando vocês forem fazer a postagem, é muito importante que vocês selecionem o tipo de maneira correta. Porque se o tutor aqui, o seu tutor presencial verificar, por exemplo, que o tipo não tá de acordo com o comprovante, ele vai invalidar e te orientar e enviar novamente. Tá bom? Então, ó, vou selecionar aqui, por exemplo, leitura. Eu fiz aí a leitura de um livro e vou postar. Vou fazer aqui o resumo, ó, vocês estão vendo que o quadradinho aqui, o retângulo, né, o espaço é bem pequeno. Pessoal, ele permite textos grandes. Então, se vocês quiserem, se for uma pessoa que gosta de escrever, vai ter espaço. Não façam textos muito curtos, tá? Porque aí a própria tutoria não vai invalidar, vai invalidar também. Como eu falei, um breve texto reflexivo. Então, em que essa leitura contribuiu pra sua formação profissional, tá? E aí vocês vão colocar aqui esse texto de vocês, tá? Qual que é a nossa sugestão, pessoal? Como o sistema por segurança, né, vocês viram, ele fecha pra vocês não perderem. De repente, vocês põem um texto, e aí vocês acabam perdendo esse texto, faz no Word, depois você põe pra cá, tá? Pra não correr o risco aí de você perder o que você escreveu, tá bom? E aí eu vou anexar a imagem, lembrando, ó, que só permite JPG, JPG, PNG ou GIF, tá? Então, precisa ser uma imagem. Pra eu carregar, é só clicar aqui e ele vai estar salvo no meu computador, tá bom? Eu fazendo aqui, selecionando o tipo, fazendo o resumo e anexando certinho o comprovante, eu posso enviar, tá bom? Pessoal, atenção na imagem, se a imagem está coerente, se está de acordo, tá? Um exemplo, se vocês forem participar de algum curso, precisa ser o certificado de participação, tá? Fichas de inscrição, pessoal, não valem, tá? Então, não adianta você se inscrever em algum curso, fazer alguma palestra, fichas de inscrição não valem como comprovante, tá? Precisa ter aí um comprovante, um certificado de que você efetivamente participou, tudo bem? Não adianta postar lá, olha, eu participei disso, lá, 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 e postar aqui como comprovante a ficha de inscrição. não vai ser, não vai ser validada, tá? O próprio tutor aqui presencial já vai invalidar e vai colocá-la para você, ó, você mandou a ficha de inscrição, isso aqui não comprova que você participou, tá? Muito importante isso, eu falo muito isso para o pessoal, prova documental, o que que isso prova que você fez? Tá? Então, atenção, ficha de inscrição não vale, tá bom? Gostou? Clica aqui no enviar, tá? Como que eu vejo que eu já mandei? Só descer, ó, aqui já aparece as atividades entregues, tá vendo? Então, ó, aqui todas essas foram aceitas, tá vendo? Ó, e aqui, ó, clicando no verdinho, ele vai dar a avaliação, tá vendo? Se foi recusada, vai ter o vermelhinho, o xzinho vermelhinho e vai ter a avaliação da tutoria, tá vendo? palestras, internet, ó, opa, ele cortou, ó, atividade da palestra online no canal da Unipiciclo de Palestras está de acordo conforme o manual foi validado, tá vendo? vinte horas, ou cinco horas, desculpa, tudo bem? Ó, sempre aqui, tá? Se o tutor invalidar, o tutor à distância, tá, pessoal, invalidar, ele vai mostrar aqui, então, sempre, ó, prezado, julho, conforme manual, essa aqui não foi aceita, tá vendo, ó, zero hora aqui, ó, não foi aceita, essa aqui também, ó, não foi aceita, ó, e aí ele coloca por que não foi aceita, aí vocês têm a oportunidade de corrigir e enviar novamente, tá? Então, pessoal, aqui é o sistema de postagem e o sistema de acompanhamento, tudo bem? Vou mostrar pra vocês agora onde ficam as palestras da TV Web, tá? Então, eu venho aqui em AVA, Conteúdos Acadêmicos, eu vou na comunidade UnipAD, e aqui nesse menu do lado esquerdo, eu tenho, ó, Ciclo de Palestras e Eventos. E aí, pessoal, vocês têm conteúdo desde 2017 até 2020, tá? Então, tem bastante conteúdo. Lembrando de fazer aí a sugestão de vocês procurarem palestras que tenham relação com o curso de vocês. Então, aqui, ó, palestra sobre drone, comunicação não violenta, as pessoas e as metodologias ágeis da gestão, estão vendo? Tudo isso aqui são palestras, planejamento de carreira, letramento visual, digital, ó, consumidor frente às declarações da OMS, a pandemia mundial de convidência nova. Então, ó, educação e pandemia, muito conteúdo para todos os cursos. 2020 não tem muito, porque logo a gente entrou em isolamento, mas se eu pegar, por exemplo, 2019, ó, tem muito conteúdo para vocês, tá bom? a comunidade de extensão que eu também falei para vocês e que tem no manual, também nesse mesmo caminho aqui embaixo, tá vendo? extensão comunitária 2018, 2019. Então, caso vocês tenham aí curiosidade de saber o que é essa extensão comunitária, como que funciona, tem aqui, esse conteúdo para vocês. Tudo bem? Aqui na comunidade de Unipad no menu. Ok? Pessoal, essa foi a apresentação sobre as atividades complementares, sobre como que nós postamos, como que isso é validado, avaliado. e agora vamos tirar as dúvidas. Vamos lá, Daniel, temos muitas dúvidas.